Oi pessoal, vamos dar início a mais um vídeo aqui do ateliê Flávia Artesan. O nosso vídeo de hoje eu vou ensinar a pintar esse lacinho. O vídeo anterior foi ensinando pintar essa ursinha de perfil. Esse gráfico ele faz parte da minha apostila de ursinhas com guia de cores. Breve estará disponível à venda. Avisaremos aqui nas nossas redes sociais, tá? Então, a gente vai iniciar pintando a base com a cor rosa bebê. Mas antes, eu vou pedir a você que não é inscrito, que não é inscrita, a se inscrever aqui no meu canal. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Se estiver gostando, deixa teu like, compartilha com teus amigos pra ajudar o nosso canal a crescer também, tá? Então, bora dar início. Eu venho aqui com o rosa bebê. Bem, gente, esse rosa bebê, eu misturei ele com... Ó, se você perceber, ele tá bem líquido. Porque eu misturei ele com a base suave, certo? É opcional. Se você não quiser misturar, pode usar o rosa bebê natural mesmo, sem mistura nenhuma, tá? Então, eu vou iniciar aqui, pintando todo esse lacinho, tá? Venho aqui, ó, com um pincelzinho chato, né? Pincelzinho pra preenchimento. Esse daqui é da Castelo, referência C523, de numeração 8. Tchau, tchau. E pronto gente preenchido com rosa bebê agora a gente vai fazer modelagem para modelar eu vou usar o rosa inglesa tá esse aqui ó ela é um pincelzinho menor tá eu vou modelar E aí Terminada essa parte, a gente agora vai iluminar. Pra iluminar, eu venho com o branco, branco puro mesmo, tá? Não precisa diluir, não. Não precisa diluir, não. Prontinho. Prontinho. Terminado. Agora, a gente vai esperar secar só um pouquinho e já volto pra gente dar profundidade, tá? Agora, pessoal, depois que secou um pouquinho, antes de dar profundidade, eu vou trabalhar a estampa desse lacinho. Se você for fazer pó A, fica bonito. Fica bonito também se você for estampar com mini rosinhas. Porém, eu vou fazer com listras, tá? Esse lacinho. Eu vou usar essa cor que tá aqui no meu canal, a receitinha. É a cor Penélope, certo? Eu misturei ela aqui ao diluente, pra deixar ela mais suave. E vou fazer aqui as listrinhas. O pincel que eu vou usar vai ser o da Tigre 146, o número 2. Ele já tá lixado e aparado, tá? Ele tá bem preciso pra gente fazer acabamento, certo? Esses pincéis, a gente tem pra vender no nosso ateliê. Quem tiver interesse, o link vai tá disponível aqui na descrição do vídeo. Eu venho aqui, ó, preencho a tinta nos dois lados do pincel, certo? E a gente vai fazer aqui a listra. Essa parte aqui, ó, eu trabalho com o pincel ao contrário e preencho com a listrinha. Bem fininha. Vamos aqui, é, mostrasse que ela tivesse pela metade, tá? Nessa parte aqui de cima, só. Deixa eu aproximar um pouquinho, pra vocês visualizar melhor, certo? Aqui é a largura da listra, gente. Quem vai definir, na verdade, é você. Eu tô definindo com a largura do meu pincel número 2, tá? Se você quiser mais fininho, você usa um pincel número 0. Ou, se você quiser definir largura maior, você pode tá fazendo até essas listras com o próprio filete. Depois preenche aí com o... com o pincel pra acabamento, certo? Agora, a gente vai vir pra esse daqui, vai pegar, em média, duas listras, tá? Prontinho. Essa etapa vai ser necessária, espera secar. Secar por completo, tá? Não deixa nem úmido, porque a gente vai precisar da profundidade. E pra dar profundidade, a pintura, ela tem que tá toda seca e o acabamento de estampa também. Prontinho, gente. Terminado. Sequei, tá? Adiantei aqui a secagem com o secador mesmo. Eu vou vir agora com a cor Pitaia e vou misturar aqui a esse tom que eu tinha misturado com o diluente, que é a cor Penélope. Pessoal, se você não tiver a cor Penélope e ainda não fez, pode ser substituído pela cor Flor de Malva, certo? Da Acrilex. Eu vou pegar aqui uma poçãozinha, vou misturar aqui, ó. Vou deixar essa cor Pitaia só um pouquinho mais suave, tá? Pra ela não vir aqui muito escura, pra que a gente possa dar profundidade e ficar suave. Ó. Ficou esse tom. Mais claro de que o Pitaia, tá? O Pitaia puro. Agora a gente vai dar profundidade. Tô trabalhando com esse pincel aqui também da Tigre, linha 146, número 4, pelo de Marta Tropical, tá? Trabalho o canto do pincel pra dar profundidade. E agora a gente vai fazer em todo o lacinho. E agora a gente vai fazer em todo o lacinho. E agora a gente vai fazer em todo o lacinho. E agora a gente vai fazer em todo o lacinho. Aí agora, depois que secou um pouquinho, eu vou vir com o branco, branco puro. Um pincel filete, eu vou pegar o número 0, que tem cerdas mais longas. Esse é da Castelo 6555. E vou fazer aqui, onde eu fiz a listra, entre... É, de um lado e do outro da listra, a gente vai fazer listrinha branca, certo? E aí, eu vou fazer aqui. E aí, eu vou fazer aqui. E aí, eu vou fazer aqui. Se inscreva no canal. Tem lugares que eu tô passando novamente, porque conforme a gente passa, o tecido chupa um pouquinho a tinta, e acaba que deixa bem clarinho, e às vezes não mostra muito o detalhe, tá? Aí aqui, depois dessas listinhas, a gente vai esperar secar, depois vai acentuar a profundidade, tá? Aí agora, depois que secou mesmo, tá? Eu venho agora com o pitaia puro, e a gente vai acentuar a profundidade, certo? Cantinho do pincel, cuidado aí pra não depositar muita tinta, né? E aí 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 E então é isso pessoal, concluído nossa pintura e ficou assim, um laço super lindo e charmoso e delicado. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, se gostou deixa aí teu like, não esquece de se inscrever se não for inscrito e compartilha aí com teus amigos pra poder ajudar mais pessoas que tá nesse mundo de pintura, tá? Até o próximo vídeo gente, tchau tchau! Tchau!